Olá, juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier. Capítulo 1. Em torno da prece. No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós ouvíamos com melhor atenção. Todo desejo, dizia Convincente, é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo o petitório reclama quem ouça. Interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos roubos sem palavras da planta? O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se em tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propõe atingir. E imprimindo significativa entonação na voz, continuou. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas, assim como possuímos, em eletricidade, os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força. Temos igualmente, em todos os domínios do universo, os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transsubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e refluxo do sopro do Criador. Através de seres incontáveis, escalonados em todos os pontos do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza. Paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobrencem. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. O mentor generoso fez pequeno intervalo, como a dar-nos tempo, para refletir e acentuou. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo a maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. No reino espiritual, competa-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no Espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida, em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Quebrando o silêncio que se fizera natural para a nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou, contudo, como interpretar o ensinamento, quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime está também a serviço da prece? Abstenhamos-nos de empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio, aduziu Clarencio Bondoso, digamos, invocação, e acrescentou, quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações de cólera ou do vício. De semelhante posição, é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos, de imediato, a certas mentes estagnadas da ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes da sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta à nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir, e em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. O ministro sorriu benevolente e lembrou, estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se for um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se por fim no bem infinito, à medida que se reeduca as inteligências que a eles se aglutinam e afeiçou. O Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o imamovivo fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados, ou felizes, tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino, a que ninguém poderá fugir. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações sobre suas diretrizes, pede socorro com insistência. É um apelo individual e urgente? Indagou o ministro preocupado. É assunto inquietante, mas é uma prece retratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos-no atentamente. Viu só? Nós vamos aprender o que é uma prece retratada. Vamos às observações desse rápido capítulo. Clarencio nos diz, Todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Um dos alunos questiona, mas todo o petitório reclama quem ouça? Quem teria respondido aos roubos sem palavras da planta? O venerando orientador responde tranquilo, A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se em tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. As criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas. As criaturas atendem as criaturas. Podemos entender que nossos desejos são forças para a realização. Já aprendemos nos livros anteriores que nossos pensamentos geram criações mentais. Nossas ações, no sentido de realizar, já têm um projeto que podemos realizar. Mas assim como no caso das plantas, em que a lei de evolução tem o sol como agente realizador dos anseios da planta, temos, além de nossos esforços pessoais, os nossos protetores, que sabem o que nos fará bem ou não, auxiliando o projeto, ou nos desestimulando, caso seja entrave para o nosso plano evolutivo, na presente encarnação. Contam, ainda, com aqueles que nos cercam durante a vida, sendo agentes para as ações que geram o nosso aprimoramento. Então, a espiritualidade conta que nós, uns e outros, nos ajudemos mutuamente. Cada um de nós é um agente da lei, é um agente da espiritualidade maior. Ele espera que nós nos auxiliemos. Essa é a proposta. Fazer ao próximo o que nós queremos que façam para nós. Isso Jesus explicou, não foi? Segunda observação. Nos explica ainda a corrente de auxílio evolutivo que se encadeia por todo o universo. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transsubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total, e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina, de acordo com a gradação do trabalho evolutivo, no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. Para a nossa evolução, o Criador conta com auxílios mútuos de todos os tipos. Cada um de nós somos um elo dessa corrente evolutiva. Nós temos nossas famílias que se auxiliam nessa tarefa, amigos, e assim sucessivamente, em todas as direções. Não me refiro aqui a ajudar no sentido vulgar, um familiar difícil nos ajuda quando aprendemos a tolerar. Temos paciência. Pais amorosos nos ensinam a sermos amorosos. E assim, todos os tipos de relações e oportunidades de expressarmos nossa competência e corrigir nossos defeitos. Evoluímos em grupo. Quantas vezes a gente não vê um espírito ter a oportunidade de ascender para mundos mais felizes e ele pedir para ficar ajudando os outros irmãos a crescerem. É isso que se espera de nós. Três. Nos fala ainda sobre o auxílio das preces. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Todos fazemos preces e estas têm diversos teores. São diferenciadas conforme suas intenções e necessidades, rapidamente ou remotamente. Mas todas são ouvidas e atendidas ou não, segundo nossas reais necessidades. Como um pai que atende os pedidos dos filhos segundo a conveniência para esse filho. Se o filho pede ao pai algo inconveniente, não será atendido. Se o pedido for relevante, será atendido em momento oportuno. Não é assim que acontece? A família é como se fosse uma célula de todo o universo, replicado e aumentando cada vez mais, como um fractal. Ainda explicando sobre a prece, nos diz, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo a maneira de estações receptoras. Quando se refere à frequência, imagino que seja como se cada vibração mental, prece, tivesse uma assinatura, fazendo uma comparação com as nossas vidas. Quando ouvimos um gato, um cão, uma galinha, sem olhar, sabemos do que se trata. Quando fazemos uma prece, também a espiritualidade conhece o tema, intensidade, necessidade, urgência, desse pedido. E as ações da espiritualidade ocorrem segundo esses padrões. É verdade que, para quem pede tudo, é importante e urgente. Mas, retomando a ideia dos pedidos de nossos filhos, sabemos o que é urgente para eles, raramente é mesmo como eles imaginam. Somos crianças para a espiritualidade maior. O universo é imenso. São imensidões de mundos. Como atender cada grãozinho cósmico, como é a Terra? Nos respondem. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no Espírito, mais ampla é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida, em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. São seres, como qualquer um de nós, que viveu e evoluiu, chegando a altos níveis espirituais que passam a cooperar com o projeto divino. Hilário pergunta, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? E responde o orientador, abstenhamos-nos de empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio, aduziu Clarencio Bondoso, digamos invocação, e acrescentou, quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma pauta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. eu entendo que ele será assessorado por seres do padrão dele, de quem fez essa invocação. São forças inferiores e todos terão que arcar com as consequências de seus atos. Não é verdade? Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. As consequências serão graves e acarretarão tempo precioso para o resgate e a regeneração. Até mesmo de um pensamento. Porque se você emite um pensamento, não chega nem a dizer uma invocação ou uma prece. Um pensamento, ele representa um desejo e esse desejo é atendido ou não segundo a importância. Bom que entendamos, analisemos com cuidado a nossa escolha de qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer. Porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores delas pelo que houvermos recebido. Tudo começa com o pensamento, desejos, impulsos. Precisamos urgentemente aprender a pensar, a desejar, pois corremos o risco de sermos atendidos e nem sempre isso será para a nossa felicidade imediata. Pode ser semente de sofrimentos longos e penosos. Se você faz uma invocação de uma atitude negativa, quando você está em pressão, é comum a gente dizer que pulando isso, que pulando aquilo. Não é? A gente não faz um pensamento equivocado. A gente é responsável por isso, porque nós estamos emitindo forças naquela direção e seremos atendidos, não é? Porque as forças malignas sempre atendem aos nossos desejos perniciosos. E nós vamos ter que acertar isso. Para quê? Não é? Para que isso? Vamos ser mais atentos. Eu lembro mais uma vez que todos os textos que estão em amarelo são cópias do original. Não é minha opinião. Oito. Perguntamos por que o mal é permitido e nos diz o Senhor tolera a desarmonia a fim de que por intermédio dela, dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é inamovível fundamento da lei. o erro que se comete é o agente que ensinará o correto, pois é a lei de ação e reação. Então, se a gente faz uma coisa errada, espiritualidade permite, porque é através da reação, daquela ação equivocada, que nós vamos aprender a fazer o certo. Não é? Nono e último. Em seguida, Clarence é chamada com urgência para atender alguém que clama em prece. É um apelo individual urgente? Ele pergunta. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. Nós já vamos saber o que é isso no próximo capítulo. E eu faço aqui meu testemunho, meus amigos. Eu tive uma oportunidade na vida de uma necessidade extrema que nem era para mim e eu nunca orei com tanta intensidade como naquele dia. E eu posso lhe dizer que meia hora depois eu tive o socorro necessário para atender aquela pessoa. Então, a resposta é imediata quando a necessidade é urgente. Então, eu posso dizer a vocês é assim que funciona porque eu vi acontecer. Um abraço a todos e eu conto com vocês no nosso próximo capítulo.